Oi tio, é fine uma bala de minhoca, é uma bala de minhoca, bala de minhoca, lelé da cuca eu não vou ficar não viu, bala de minhoca, não existe esse trem de bala de minhoca não, porque alguém perguntou pra mim, tio tem bala de minhoquinha azedinha, aí eu fiz o vídeo falando que não tem esses trem não, aí alguém comentou lá, é fine, é uma bala de minhoca. Olha, cada coisa viu, se existe eu já não sei viu, agora eu acho que não, bala de minhoca, quem vai comprar um trem desse, ai ai ai, a não ser que a pessoa for comprar um trem desse pra levar pra pescar, e os peixes agora não vai comer minhoca não, vai, a isca deles agora vai ser bala de minhoca, é cada coisa, eu vendo aqui ó, balachita de frangoesa, por vinte centavos. Tem também de menta, abacaxi, uva, iiii, acho que é só né, não sei se tem, u, menta, uva, abacaxi, limão não tem não, enfim, balafine de minhoca, cada coisa viu, nem sei o que falar viu. E aí E aí